Fala turma do Race67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Ainda não filmei pra vocês a D20, né? Filmei ela completinha e tal, não dei uma volta. Vamos fazer o seguinte? Bora dar um rolê nela? Pra você que tá chegando agora, lembrando que a gente tá reformando a D20 do meu pai. A gente tem vídeo todo dia no canal, tô tentando trazer dois vídeos por dia pra vocês. Um meio-dia, horário local. Vem aos 18, horário local, tá? Você que é de São Paulo, aí você realoca seu horário pra o horário certo, beleza? Então turma, barbaridade. Se inscreva no canal, a gente tem vídeo todo dia, 18, 19, horário de Brasília. Bora dar um rolezinho de D20 pra vocês, faz horas que é pra eu fazer isso aí. Ela tá pronta desde sábado e eu não gravei. Vamos lá? Dá uma voltinha nela só pra vocês darem uma olhada. Cara, eu tô apaixonado dessa caminhonete, véi. Olha como que essa caminhonete ficou linda. Celo! Que coisa mais linda, véi. Que coisa mais linda. Olha lá. Ponteirona. Arrumamos a ponteira. Não tá mais solta, tava solta. Vê que suja bem pouco, ó. Suja bem, bem pouquinho a... Isso aqui é sujeira ainda de ontem que eu lavei, né? Lavei bem mal lavado. Não lavei, tem que dar uma lavada. Mas ela suja bem pouco agora a roda, né? A foligem joga longe. Bora dar um role nela? Show. Vamos colocar esse banco pra trás. Tá meio pra frente. Problema desses carros, né? Mais antigos. São as regulagens do banco. Não dá pra fazer muita coisa, não. Aparentemente tá normalzinho, né? Olha aí esse barulho esquisito, hein? Vixi. Olha esse grilo no fundo. Olha aí, meu. Olha o B, ó. Olha aí, caramba, viu? O pau do pobre não tem um dia de paz, viu? Não mexe com caminhonete, véi, ó. Tem alguma coisa errada nesse escape aí. Ontem a gente fez uma função pra... Pra resolver os problemas. A ponteira soltou, né? E aí... A gente teve que voltar. Um rapaz lá no pump, ele deu um grau pra gente no escape. Colocou uns coxins pra o escape poder trabalhar. E aí ficou melhor. Mas então vamos fazer o seguinte. Bora dar um rolê mesmo assim com esse grilinho chato. E eu vou filmar pra vocês. Olha o barulhão. Olha o barulho dessa caminhonete. Como ficou perfeito, véi. Cara, tá sensacional. Você pode ver que ela quer piar. Ó. Pera aí. O que vão dar de boa nesses cruzamentos aqui? Só pra gente... Ó. Engata uma marcha pesada. Olha só como fica um barulho encorpado, cara. E assim, se você anda de boa, ela não solta fumaça, viu? Pra quem aí tem dúvida e tal. A bomba aberta solta fumaça e tal. Muita fumaça. Solta só se você puxar o pé, ó. Olha lá. Tô cheio o pé. Ó o barulho. Isso é louco. Você vê que ela quer piar. Ela dá um assovio no fundo. Mas ela não pia. Ela não pia. Não, não piou. Vamos dar uma. Ó. Ó o barulho. E o tanto que essa caminhonete ficou esperta, pessoal. Ela ficou muito esperta. Olha aí. E ó. Se eu tô numa marcha alta, ó. Ela chega o fumacê. Vamos. Vou sair de segunda pra vocês darem uma olhada, viu? Ali, não. Se eu vou conseguir ter uma base. Esse barulho tá chato, hein? Olha o fumacê. É uma segunda dela, como tu colocas. Tá mais perto. Tá barulhando. Vamos entrar aqui. Mas a bicha ficou boa, hein, cara. Mas já percebi outro negócio aqui. Já vamos falar disso também, ó. E a direção dessa caminhonete? O tanto que é leve. Sai de terceira. Olha lá como... E eu tô saindo tudo de terceira, turma. E aí Cara, ficou muito chique esse barulho E eu percebi uma coisa Quando você acelera a vibração Ela para, mas quando você Tira o pé do acelerador Oh Jesus amado O que será que é isso Vamos dar uma olhada ali Ai ai Parou, parece Tá um grilinho Ali, olha Caraca, velho Será que é, hein? É bem aqui na frente esse grilo Olha o barulho Ele dá um espirrado assim Ele quer piar, mas não pia Muita gente fala que, muita gente falou que piaria Muita gente falou que, ah, vai piar e tal Geralmente pia, mas não piou E mesmo assim eu gostei do barulho Aí tem muita gente falando pra mim Rafael, coloca a pente na turbina É, sinceramente, eu acho que eu não vou colocar Eu acho que vou deixar desse jeito Porque eu gostei desse barulho Gostei do barulhão dela Ela, ela tá descendo Gostei do barulhão dela aí É Gostei do barulhão dela Digamos Deixa eu ajustar ela aqui Ela encorpado, mas com um assovio, sabe? Eu achei chique esse barulho Eu achei, eu achei da hora Vamos ver se ela vai descer Freio de mão, tem que arrumar a dela Ficou Aí ficou Chique Então é isso, turma O primeiro rolezão Mostrando Bah, achei que era caminhonete É um avião Primeiro rolezão Mostrando pra vocês Como ficou o barulho dela Eu gostei demais Eu achei que ficou bem da hora Espero que vocês tenham gostado Race 67 Fiquem com Deus Olha o barulho Puta, velho Parece que Que merda É isso aí, pessoal Caminhonete antiga, né? Pra não falar caminhonete velha Race 67 Fiquem com Deus Muito obrigado a vocês Que assistem a gente Primeiro rolezão Mostrando pra vocês aí De dia, né? Numa imagem melhor É... O barulho da D20 Dando um rolê Ver como que ela ficou Outra coisa que muita gente fala Ah, a imagem não ficou legal Do dia que você mostrou ela à noite Pessoal O dia que eu mostrei ela à noite Eu tinha que mostrar A primeira impressão do meu pai Eu vou dar um rolê com ele ainda Vou mostrar a caminhonete Certinha A gente vai dar uma volta Com a imagem melhor de dia Mas eu precisava mostrar A primeira impressão Então vocês me desculpem Às vezes pela imagem Me zoar da noite Beleza? Rolezão de D20 Espero que vocês tenham curtido Aquele abraço, turma!